Hoje eu acordei com a vontade de fazer aquelas trollagenzinhas com os meus amigos que eu nem conto pra vocês. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra fazer esse negócio. Eu tive essa ideia, na verdade, ontem à noite, entendeu? E eu vou contar pra vocês já já, vocês viram no título, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal antes de eu chegar no quarto da Rafa, tá bom? Quer dizer, da Rafa não, de visita, que casualmente a Rafa tava hoje. Mas antes de eu chegar naquele quarto lá do outro lado da casa, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Então vamos que vamos. 3, 2, 1 e vai, 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 corre, 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 deixa o like e se inscreve, deixa o like e se inscreve, vai, 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 e cheguei. Gente, você conseguiu? Deixou o like e se inscreveu? Se sim, comenta aí embaixo pra eu saber e comenta ideias de trollagens pra gente fazer aqui no canal, beleza? Deixa eu ver onde é que tá a Rafinha, porque, ué, ela falou que tava aqui, véi. Ai! Que isso, garota? Tá louca? Tá só te assustando. Nossa, mano, a mina, a mina falou, o que é isso? Tu comprou uma fantasia do Sully que eu não sabia? Ah, comprei, né? Caraca, que louca, gostei, gostei, gostei. É, não, ô, Rafa, eu queria fazer um negócio hoje, eu queria fazer uma trollagem com o KS e com o KR, o que que tu acha? Ai, eu quero fazer também, né? Sempre bom, né, Tê? Sempre bom. É, então, eu pensei em fazer uma armadilha, tipo, é, pra, tipo assim, é zoeira, né, mas é uma armadilha com bloco invisível, então, tipo, é, eu até separei, acho que tá ali no meu armário, deixa eu pegar as coisas. Só que tu vai ter que ser minha cobaia, tem problema? Não. Ai, peraí. O quê? O quê? Depende. Não, é que, tipo, tu vai ter que cair na lava, só isso. Ah. Fácil. Ó, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar umas lavinhas, ó, chega aí, vamos lá fora comigo. Tá. É, sempre que a gente faz trollagem, a gente faz aqui do lado, quer ver, ó. Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver. Nossa, ô, esse negócio da fantasia aí, tu me deixou com medo agora, juro. Ai, sempre bom, né? Tu gosta de me assustar, né, Rafaela? O que que acontece? Nossa, mano. Ó, eu pensei em fazer o seguinte, ó, a gente começa com um negocinho assim, quer ver? É, aliás, a gente coloca assim, um negócio, um baldinho, pá, e aí, é que o melhor vai ser a gente... Ah, sabe o que eu acho? Vamos aqui no laboratório, eu vou colocar um... Aliás, eu tenho no celular esse negócio, eu posso clicar aqui, eu fico no criativo, então... Pronto, perfeito. É, vai ser mais fácil a gente construir, ó. A gente faz o seguinte, a gente pega uns bloquinhos de... De... O quê? De... De Stone, ó, desses aqui, bonitinhos, quer ver? Esse Stone Brick. Acho que... Ah, não, esse aqui é Monster Egg, calma. Esse aqui, ó, boa. Aí a gente pega e fala, ah, a gente tá fazendo um parkour e tudo mais, né, pra vocês passarem e tal. Daí a gente coloca aqui, ó, e faz assim, quer ver? Aqui, aqui, aqui. Aí a gente vem e coloca, tipo, um postinho de lava aqui embaixo, tá ligado? Ó, assim. Daí eles vão cair, né? É, então, só que, tipo, eles vão cair se eles não conseguirem pular, só que eles vão conseguir pular aqui, porque é fácil, né? Tá. Sim. Aí a gente, beleza, continua, eles vão ficar felizões, conseguiram e tal. Aí a gente faz um outro posto aqui embaixo, quer ver, ó. Esse aqui a gente pode fazer um posto, tipo, assim, ó. Aqui, aqui. Aí a gente pode fazer assim. Ó, e aí a gente coloca mais uma lavinha. Opa, mais uma lava aqui. Olha, sabia que dá pra fazer isso? Meu Deus. Não. Ó, aí, beleza, aqui também, aliás, vamos fazer um a mais aqui melhor, né? É. Assim. Eles podem ter mais... Pode colocar a lava pra mim aí, Tê. E aí, aí eu posso, a gente pode continuar aqui, aí faz um dos passos pra cá, pá, não sei o que, tal. Só que aí, como é que vai ser? A gente vai fazer o seguinte, a gente coloca aqui, é... Faltou desse lado, Rafa, aqui, ó. Olha lá, boa. Tá. Tá engendendo aí de lava, gata? Tá. Tipo, não tá ficando reto esse negócio, tá? Então, tá me dando um toque também. Mas enfim, boa. Ó, aí, o que que... Nem eu tô passando. Tá, e aí aqui a gente vai fazer a trollagem. Então vai ser o seguinte, a gente faz um poçozinho de lava, só que em vez de eles conseguirem passar pra cá, a gente coloca, tipo, os locos invisíveis e eles vão bater a cabeça. Entendeu? Então vai ser isso. Deixa eu ver, ó. Coloca aí lava. Boa. Tá. No caso, não tá dando pra ficar igual, não sei porquê. Aí, aqui, aqui e aqui. É, só que eles não podem passar pra cá, né? Porque senão não vai ter graça. Então a gente tem que colocar uns blocos aqui pra eles vão... Isso aqui. É, senão eles conseguem passar pelo lado, tá ligado? Ó, então, o que que a gente vai fazer aqui? Pra eles passarem desse negócio, eles seriam que, tipo, passar assim, né? Só que aí a gente faz o quê? A gente coloca um bloco invisível aqui, ó. Pá. E aí, quando eles forem pular, bate de cara e cai. E eles vão achar, tipo, ah, a gente é ruim o parkour, tá ok? Na verdade, tipo, né? Não. Mas é basicamente isso. E aí, tipo, aqui no final, ó, a gente coloca, tipo, um baú cheio de diamantes, caramba. E eles vão achar que, né? Eles que são ruins. Não, mas é engraçado. Mas aí, depois a gente conta que é zoeira. Eles vão rir da nossa cara, certeza. Então, vamos contar. É, isso aqui. Gente, que lindo esse baú. Gostou? É, esse baú é de minério secreto, que chama. Esse é o minério secreto. Tá, enfim, é isso. Temos já um negócio mais ou menos pronto. Eu vou só agora colocar mais uns blocos invisíveis aqui, ó. Pra eles não conseguirem passar pelo lado, né? Senão vai ter zero graça. E aí, eles passam pra cá, beleza? Eles vão ficar felizões. Passam pra cá, passam pra cá. Aqui também, né? O quê? Nessa parte. Isso, isso, sim. Pode me ajudar. Boa, boa, boa. Beleza. Top. Agora, vamos de carro pra lá, então? Vou colocar no Game Mode Zero de novo. Pra gente ficar suavinho aqui, ó. Game Mode Zero, fechou? E aí, bora, Tê? Chega mais. Porque eles ouvem a gente chegando também. E eles nem vão perceber que a gente... Tô no meu carro aqui. Dirigindo meu carro. Vou te buscar. Vai, Tê. O que é isso? Quer me atrapalhar? Bora, vai. Vamos. Gente, nem sei onde é que é. Você apresentou uma casa. Nem é a tua que apresentou. Eu não apresentei minha casa pra Rafa. Não, mas vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Tê, relaxa. É... Ó, aqui. E vamos ver... Ah, eles estão em casa. Eles estão em casa, pessoal. Bora. Chega aí. Vamos. Aí a gente vai falar que a gente fez um desafio pra ele. Tá, tá. Tá. Kassi, K.R. Tem alguém chamando a gente. Oi. Oi, K.R. E aí? Oi, Rafa. Oi, Rafa. Tudo bem? Ah, tô bem. Vocês querem entrar? Ah, pode ter. Vai lá, Tê. Pode entrar. Vem. Como é que vocês estão aí? Estão fazendo o Kassi? Eu tô bem. Eu tô procurando o Kassi. Não sei onde é que o Kassi tá. Vocês me ajudam a procurar o Kassi? Vamos tentar achar o Kassi. Vocês aí em casa também ajudem a procurar... Aquelas, né? Dora Ventureira no rolê. Onde está o Kassi? Onde é que será que ele tá? Onde é que será que ele tá? Onde é que tá? O Kassi? Onde está o Kassi, rapaziada? Alguém enxerga ele? Oi, gente. Tudo bem? E aí, Kassi? Como é que você tá? Eu também tava escondido. Não sei se você percebeu, né? Aquelas, tipo... Vamos esconder, rapaziada. Um segundo. Mas fica escondido mesmo, tá? Fica mesmo, tá? Ah, não tá tão ruim assim, né? O Kassi tava pior. Olha, o KR fica muito camuflado, porque é vermelho. Fica, fica. Também fica, porque você é vento, mas que bons ventos te trazem aqui. É, então. A gente veio mostrar um negócio pra vocês. A gente queria... A gente fez um desafio pra vocês de parkour. Ah, desafio de quê? É, tipo um parkour, você tem um parkour de armadilha. Quero não. Quer dizer, tipo, não de armadilha, mas... Eu vou ganhar alguma recompensa? Então, vem cá, gente. Vou mostrar pra vocês. Chega aí, gente. Rafa, deixa... Ó, Rafa, agora tu vai ver que dá pra entrar os quatro no carro. Se liga. Deixa a Rafa entrar primeiro, aí vocês dois ficam atrás. Vai. Tá bom. Rafa, entra aí. Tá. Olha isso. Ih, não consegui entrar, não. Consegue, sim. Aê. Vai devagar pra mim não cair. Tá, tá bom. Vou devagarinho. Segura aí, cara. Valeu a sério. Segura. Ai, ai, ai. Eu tô com sabão nos dedos. Ai, ai, ai. Esse cara não lavou a mão direito. Eu esqueci de enxaguar a mão. Ai, que cabeçom. Ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, meu Deus. Ó, qual que é a diferença desse parkour aqui, ó? Em vez de ter um parkour comum, ele tem essas meio que armadilhazinhas que vocês não podem cair, senão vocês morrem. O quê? Putz, você quer matar a gente? Não, eu não quero matar ninguém não, porque eu confio que vocês são bons no parkour. Mas eu não confio não, né? Não, mas ó, acho que a Rafa tem aí uma poção de resistência ao fogo. Qualquer coisa, se vocês caírem na lava, a gente joga a poção. Mas ó, se liga, aí, se vocês passarem aqui no final... Não, pode pegar daqui, é melhor trapacear. Tá bom, tá bom. Se vocês chegarem no final, aqui tem um baú de Spectralite com um monte de diamante. Mas isso aqui é lava de verdade? É lava de verdade, bebê. Por que você não colocou, pelo menos, uma lava de brinquedo pra gente não se machucar, né? Não, vocês não vão, ó... Eu quero ter solução. Qual? Ah, ele já jogou a poção de resistência ao fogo. Ok, então vamos lá. Já, vai, quero saber. Ó, não que eu tenha medo de cair nesse fogo, não, porque eu sou muito bom, e eu tenho certeza que eu vou conseguir passar isso aqui muito... É porque eu escorreguei, o carro me pôs ali, você viu? Ó, a Rafa atendida da resistência. Não dá pra ir pro lado? Por que que dá pra ir pro lado? Não, não, senão é trapacear, né, meu? Tem que ir pelo meio. Mas é... É pelo meio? Tem que pular, né? Tem que fazer o pulo mesmo. Tá bom, eu tô pegando fogo até agora. Eu preciso passar aqui, mas é que... Eu consegui passar, eu passei, eu passei. Vem, 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 vem. Tá, tô indo, fui! Vai, quero saber, quero saber se vocês são bons mesmo. Ah, tem um baú lá, vai! Ai, 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 ai! Não me empurra. Ah, meu filho me empurra, vai. Vamos conseguir. Mas isso aqui tá muito fácil, Multi. Vai, pode ir, então vamos lá, o baú de espectroais tá na hora fim, pô. Que forte. Tá fácil, né? Tá bom, vai. Boa. Boa. Peraí, que eu vou também. Ai, Gerson, você é muito ruim. Mas tenho... Ok, o negócio bateu na minha cara aqui. O negócio bateu na tua cara? Cara que me bateu no teu cara. Você que me bateu, né? Claro que não! Você que me atrapa... Ô, Caio, tem alguma coisa aqui, pera. Ué? Você tá ficando doido, não tem nada aí. Eu bati a minha testa no vento, eu tô falando certo. Foi a mochinha que passou aí, que você ficou com a cabeça pervada. Olha, só falta um pulo, gente, vai dar certo. Tá bom. Eu vou passar por aqui. Ih, não tem... Não, não vale! Não! Ô, Maquia! Não, não vale! Vocês podem colaborar com a gatinha? Rafa, aqui você tá me formando! Não vale aqui! Valeu, Rafa, valeu, Rafa, obrigada. Valeu, Rafinha, obrigada. É, a Rafaela tem que botar ordem no bagulho. Tá com medo de eu passar, né? Vocês estão com medo, né? Aqui eu quero, vocês estão achando que eu sou o quê? Vai, passa aí, bonito, vai lá. Pera aí que eu tô pegando fogo ainda, né? Fala, apaga! A sopra, sopra, sopra! Aí, fogo, funcionou mesmo! Vai, Cair! Agora eu vou primeiro, então! Vai, você na frente! Mas o pulo é muito grande, pera aí que eu vou conseguir. Ah, mas são só três plaquinhas, você consegue! Um, dois, três! Fui, Cair! É, Cair, acho que eu não consegui pular muito alto não, acho que é sua vez agora. Eu acho que você não foi mesmo, não. Fui! Boa, Cair. Ih, eu também não consegui. Ih, gente, tem que ficar de novo! Pera, calma, eu vou pegar mais distância. Vou pegar mais distância, pera aqui, eu vou pegar mais distância. Nossa! Vou pegar mais distância. O que é isso? Pera aí que eu vou pegar mais distância, pera, mais distância. Mais, 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 Cair! Tem que pegar, pera aí, tem que pegar mais! Calma aí, Cair! Aí, eu tô pegando fogo! Não, pera, assopra! 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 Aaaaah! Apagou! Ainda bem, ainda bem que a... Vamos pegar mais distância, a gente vai pegar mais distância. O que é isso, gente? Pera aí, só um minutinho, tá? Rafael, eles são loucos da cabeça, eles são loucos mesmo. Olha isso! Vai, 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 vai! Agora! Meu Deus! Caralho! Vai! Agora! Agora! Tá tudo certo! Vai! Conseguiu? Ainda tem erro! Eu ainda peguei distância! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vou ficar aqui na loja, tá quentinho! Aí, vou pular! Eita, Cair! Mas a gente pegou muita distância e não deu certo, né? É... Gatões, gatões, gatões! É... Tem uma coisinha pra falar. É, que aqui tá bem quentinho, quer vir aqui? É, eu ia falar um negócio... Vamos ver se tá muito fino! É... Tem mais dois minutos, hein, Cair! Vai! Ah, sai daqui! Eu fiz uma armadilha pra vocês! Ah, você fez uma armadilha! Pera, você fez uma armadilha! É, tem dois blocos invisíveis aqui, ó! Ah, não! Mude! Por isso que eu preferia passar por cima! Ai, caí! Desculpa! Eu tô brincando! Eu vou te colocar a foto! Não! Não! Rafa! Rafa, socorro! Vem! Cão's horrendo! É, tem dois blocos invisíveis! Tchau!